O Ismael Silva, que é o grande, realmente é o grande compositor dessa, foi o homem que pegou o samba, que era essa música feita por semiletrados, os caras não estavam marginalizados à toa, eles não iam à escola, muitos não sabiam ler, então o samba era uma coisa feita de maneira intuitiva, a poesia do samba era uma coisa improvisada, genialmente improvisada. O Ismael foi um dos primeiros que começou a botar isso no papel, a botar esse samba improvisado no papel, e até parceiros como Noel Rosa, intérpretes como Francisco Alves, enfim, mas a vida não foi fácil para ele não. E aí ele vacilou, teve um dia que ele vacilou, tinha um sujeito dando em cima da irmã dele, ele ficou meio irritado com o cara e deu um tiro no cara, enfim, uma coisa que não devia ter sido feita, mas ele fez. E o tiro pegou, ele não chegou a ferir com gravidade, pegou, diz a lenda, que nas nádegas do aventureiro. E, apesar disso, o Ismael foi, apesar de uma coisa tão de pequena gravidade como essa, ele foi preso, e ficou preso um tempo. Quando ele saiu da prisão, ele não tinha muito o que fazer. E aí um amigo dele, muito bem colocado na época já, que era o Pixinguinha, escreveu uma carta recomendando o Ismael Silva para um emprego. E nessa carta ele dizia, faça por ele como se fosse por mim. Que é a origem desse samba que a gente vai ouvir agora. Toca cuica, toca surdo e tamborim, faça por ele como se fosse por mim. O Antônico, vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba, ele é aquele que na escola de samba. Toca cuica, toca surdo e tamborim, faça por ele como se fosse por mim. Até no amba já, já fizeram pro rapaz. Porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas sei de vê-lo muito bem, se Deus quiser. E agradeço pelo que você fizer. O Antônico, vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na com a corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba. Toca cuica, toca surdo e tamborim, faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram pro rapaz. Porque no samba ninguém faz o que ele faz. mas sei de vê-lo muito bem. Mas sei de vê-lo muito bem, se Deus quiser. E agradeço pelo que você fizer. Toca cuica, toca surdo e tamborim, faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Fala, Monarco! Todo mundo ia pra lá, Jair do Cavaquinho, até o próprio Paulinho da Viola, que era novinho, ia mais lá do que eu, não saía de Madureira, ficava por aí parado. Aí me deu na cabeça, eu falei, vamos lá nesse samba lá, na roda do samba do Cartola? Vamos, 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 na roda da Carioca, subimos uma escadinha, estava cheio, né? Aí ia Nelson Cavaquinho, ia pessoal do, sabe? Uma turma boa lá, Paulinho da Viola. Inclusive, diz o Paulinho que o primeiro cachê que ele ganhou na vida dele, quem deu foi Cartola. Aí escutei ele cantar o Acontece, eu perguntei, né? É bonita essa música, é nova, acontece. Esquece o nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece, e acontece que eu já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, se eu pudesse. Ai, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo, isso não acontece. Saúde! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esquece o nosso amor E o Abel, eu tenho uma relação com ele mais profunda Pelo fato de ele ter me indicado No Fantástico De 50 anos atrás, mais ou menos, sei lá, uns 30, 40 Ele me indicou como sucessor dele no Choro Só que o curioso dessa história é que o Abel Ele nunca me ouviu tocar Choro É que eu fiz um concurso na televisão Naquele programa que tinha de jovens instrumentistas Eu tive a sorte de ser o vencedor de um deles E aí ele me viu tocando Weber Conceito de Weber, Stravinsky E aí ele se... não sei de onde ele tirou isso Eu achei que foi muita generosidade do Abel Porque na época eu tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos E ele fez aquilo E eu, na verdade, eu tocava Choro Mas eu tocava sim Porque eu toquei em banda de música Ao lado de um chorão também E, na verdade, daí começou a minha relação com o Choro E o Abel, para mim, ele foi um profeta Porque ele me indicou Mas ele nunca me tinha ouvido tocar Choro E o Abel é um verdadeiro ícone Como eu vou repetir aqui Como é o Joel Aliás, eu pediria uma salva de palmas aqui Porque o Joel, como bem disse o Henrique Casas Em um texto que ele escreveu Não sei se foi no jornal, não sei onde Eu li na internet Onde ele destacava o Joel como o maior chorão vivo Porque não parece esse garoto que está aqui do meu lado Mas ele vai fazer 80 anos Então é isso Então essa relação com o Abel E, na verdade, a gente tocou essa música Que eu toquei Eu me lembro de tocar na beira da piscina com ele Aí veio a câmera, a televisão, filmou e tal E depois eu não tive muito contato com o Abel Porque ele faleceu Música 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 Música